Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Midinim, eu sou o Paolo e hoje vamos continuar com Shadow of the Colossus. No último episódio a gente abateu o colosso gigante barbudo. Vamos agora a um sob a água. Deixa eu ir no santuário. Eu não posso fazer nada, né? Ainda não. Tem a fombinha da paz ali, do Papa. Eu já estou com a vida completa, eu achei que não. Dá uma rezada aí. Show de bola! Agro! Para onde é agora? Lá para a esquerda do santuário. Para cá. Correto? Será que eu tenho que passar aquela ponte de novo? É, com certeza. A gente passa aqui. Onde os titãs morreram fica esse raio? É isso? Ou esses são os que faltam? Não sei. Senua ali, viajando comigo. A cinemática é muito bonita, né? Os ângulos que eles pegam, os detalhes. A primeira vez que eu me toquei nisso foi... Jogando o God of War, né? Que tinha... Acho que o 3 me marcou bem isso. A gente estava batalhando e tinha... Titã do teu lado. No fundo de cena, na verdade. Que você conseguia batalhar e prestar atenção no que estava acontecendo. Era legal. Que bonito isso. Não é o lagarto com a cauda... Brilhante. Então não me atende. Acabou de passar ali rapidamente. Não tem nada. Tá. Aqui. Será que é o mesmo local? Não, não vai ser o mesmo local, né? Não faz sentido ser o mesmo local. Tem que passar por ele todo aqui. Até achar luz também, né? Porque não tem luz. Eu posso ir para o lugar errado também. Essa chance. Não é remota. Onde os colossos se abrigam, geralmente está tudo destruído, sem vida, né? Entrigo um pouco. Saber mais da história, só que não tem explicação para essas coisas. Mas, infelizmente, o jogo não é tão aberto assim. Mas, infelizmente, o jogo não é tão aberto assim. E é para lá, né? É para lá, né? É para o lugar mais ferrado. É para lá, né? É para o lugar mais ferrado. Porque estava mais apontando para a montanha. Agora, a gente pega aqui, porque tem luz. Tem que ir para frente, ó. Tá aqui Tá, a volta Pegou a volta maior também Opa, tem alguma coisa ali Não sei o que é Um santuáriozinho Vamos até lá então Santuário eu posso recuperar minha vida E achar um lagartinho de cauda Brilhante Tô ouvindo barulhinho Aqui Droga Lagartinho Lagartinho Amiguinho Tá rezado aqui E mais um Ele tá ativado Tentar achar ele aqui Não tô vendo Ali É, ele ficou rabinho só Beleza Sabito Não sei se precisa fazer isso aqui Pra ativar Mas Deixa ela dar uma rezadinha Agora vamos de espada E vamos achar o caminho Tá, é pra cá Tá, é pra cá Tá dando besteira Tá bom Vem pertinho Ai, caramba Cheguei Pagro não quer ir Tá, tá bom Olha só Que demais Caramba Dá um pulão, né Não Bem normal Tá quebrado aqui Eu deveria ter ido Pro andar de baixo Tá Peguei na água Será que eu deveria ter ido pra cima Não Tá certo Esse é o que? Um tubarão gigante Uma serpente Com Caramba Tem eletricidade Então debaixo da água Não pode me dar dano Não é isso? Uma enguia Colossal Enguia Como que eu retiro Debaixo d'água Tá Eu vou primeiro Pra Este Pra Plataforma Vai, vai, vai Acabou esse tamanho Que eu tô fazendo Mas tudo bem Você tenta Vai, vai Vai, vai Não estou conseguindo descer. Ah, eu morri. Ai, tomei. Ah, segurei. Caraca. Que doideira. Ela vai subir? Corre, corre, corre. Segura, segura. Vou ser um prazer. Vai ir Jade. Cai, vai, vai, vai. Oite. Vai para agora. Vão, vão. Vai. Minha figura está aqui. Mal, vai. Beleza Desativou já Mas não acabou Não esgotou ainda né Ah, mas não tá perdendo mais vida, vambora Não tá fazendo sentido o que eu tô fazendo ali Ai meu Deus E vai ter um aqui na frente Não, não olha pra mim não, não olha pra mim não Não tá acontecendo nada aqui, não tá acontecendo nada Tá tranquilo Caraca, vou ter que sair Corri Caramba Eu achei que fosse morrer Agora tô no meio do nada Sabe aqui, sabe Sabe aqui, vem papá Vem E aí E aí E aí E aí E aí O problema é que eu tenho que fazer o caminho todo de novo agora, né? Essa câmera não ajuda. Eu não consigo ir movendo pra frente. Eu não tô me vendo pra frente, não. Corre, 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 corre. Peguei. Tá super confuso isso, caraca. Vamos, 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 vamos. Não, perdi. Segurei. Acho que sim. Segurei, segurei. Beleza, foi um pedaço. Já desativei, não tá mais acontecendo nada. Ai, perdi. Segura, segurei. Vai ter um aqui na frente. E agora tem o final ali na cabeça. O problema é que ele foi pra debaixo d'água. Quando é que ele vai voltar, cara? Ele tá indo mais pra debaixo d'água. Meu Deus. Eu não vou ter fôlego. Eu não vou ter fôlego. Eu não sei o que tá acontecendo. Beleza, eu não morri. Dá pra vê-lo ainda. Vamos encontrar o bicho. Então, eu vou ter que começar da cauda de novo. E agora sim, né? Vem, vem. Peguei. Caraca. Sobe, sobe. Senão ferrou pra mim. Tem que ferrar pra você, né? Pra mim. Ele foi quase meu ar todo. Beleza, vamos tentar chegar lá. Passe não tá sendo. Segura. Ah, vamos correr de novo. Segura aqui. Corre, 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 corre. Ah, ele desceu? Ai, droga. Ai, meu Deus. Sobe, 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 sobe. Não, eu perdi o tempo. Foi. Ah, consegui. Ondas de relâmpagos. Caraca. Que legal isso. Divertido esse jogo é você encontrar realmente qual a fraqueza daquele colosso e como conseguir chegar ali nele. É um puzzle gigantesco que se move. E agora eu vou ser afetado pela... Vou até deixar boiando aqui. Eu queria ver por debaixo d'água. Chegando. E é um belo susto quando chega. É energia maligna aí. Preta. Mas... Aí. Ai, meu Deus. É um quebra-cabeça gigantesco que você tem que saber ativar alguma coisa nele ali, né? Pra... Conseguir começar a subir, escalar. E aí depois é só atingir os alvos. A parte de atingir os alvos não é a parte mais difícil. E sim descobrir o que você tem que fazer antes com o titã. Com o colosso. Quem são essas pessoas de alma negra? Eles não parecem ser os bonzinhos. Realmente o bonzinho tá lá de branco. Gosta a estátua. Quebra branca. Quebra preto. Caramba, velho. Realmente é assim que é... que é o contraste das cores, né? Quando algo é bom e ruim. A Wars também fazia isso, né? Uma sombra que escala paredes. Que doideira, velho. Para o próximo. Mas então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Próximos episódios em breve, com certeza. Mas deixa aí sua sugestão. Deixa aí embaixo nos comentários. Clique no gostei, assine o canal. Se puder, compartilhe o vídeo. Ficarei muito agradecido. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.